Oi pessoal, e a gente acabou de chegar em casa que a gente passou lá no Amica, né, que lá vende bastante coisa assim, tipo grandão mesmo, né, e por exemplo, um chocolate vem no pacotão, vem, por exemplo, o que mais? Ah, pra quem mora aqui no Japão sabe como que é, né, vem tudo grande, assim, por exemplo, molho de salada, o normal seria mais ou menos esse tamanho ali, vende assim, grandão, bem grandão mesmo, né, e lá a gente fez umas comprinhas, pouca coisa só, né, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente comprou, eu comprei esse potão de alho, né, ele já tá moído, alho, nossa, eu uso bastante alho mesmo, usando aquele alho, assim, o alho mesmo, né, tipo, cortar o alho, né, tudo, e só que acabou o meu alho, então, agora eu comprei assim, né, tem um pequenininho aqui, deixa eu ver se você tem que pegar aqui, esse daqui, né, só que esse daqui é muito pequenininho, isso aqui acaba muito rápido pra mim, eu comprei esse potão, ele vem quantos? Um quilo de alho moído, esse daqui, né, até então eu tava pegando, usando o alho mesmo, né, tipo, corta todo o moz, assim, né, esse daqui, eu comprei esse alho, esse daqui, eu não sei como posso falar, é a primeira vez que eu compro, mas esse daqui seria tipo um creme, assim, esse daqui, bright, esse daqui, é a primeira vez, né, meu marido pegou esse chocolate, ele vem, acho que seria um de tipo, né, de chocolate, esse daqui, comprei queijo, esse daqui, não sei como posso falar, é, tsukimono, né, seria assim, com conserva, mas eu gosto muito, nossa, comer com arroz branquinho, nossa, muito gostoso, esse daqui, e eu comprei também, eu não sei se no Brasil tem, esse daqui foi a American Dog, que eu vendi numa loja de comer nesse também, ele é uma massa meio adocicada, e dentro tem salsicha, esse daqui, e agora, pro café da tarde, eu vou fazer esse daqui, vou fazer um cafezinho, olha, eu já preparei nosso café da tarde, cafezinho aqui, só que eu não consigo tomar quente, nem comer muito quente, assim, mas esse daqui, não tá, assim, tá quente, mas não tá tanto, né, então eu vou experimentar aqui com vocês, esse daqui é, como eu falei pra vocês, a massa é meio adocicada, e dentro tem uma salsichinha, né, eu coloquei ketchup, então eu vou experimentar, hum, muito gostoso, hum, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto